Pessoal, chegamos aqui em Campo Largo com a SOS 4 Patos, a cachorra tá muito magra, vocês não fazem ideia, tá muito magra, pele e osso, tá com bicheira, tá com tumor, a tutora disse que não era responsabilidade dela, tá presa aqui, água podre, não tem comida, a gente chegou em outro local ali, tem um gato morto, eu não vou mostrar pra vocês nesse vídeo, mas tem um gato morto também, a SOS vai ficar com os animais, a gente acabou de dar voz de prisão pra tutora e tá conduzindo pra delegacia. Recebemos uma denúncia de que em Campo Largo havia um cachorro que vivia acorrentado, muito magro, com tumor e com bicheira e mal alimentado, chegando no local, nós confirmamos essa denúncia e encontramos algo muito pior, tinha um gato que havia morrido e a tutora sequer havia conhecimento de que ele havia morrido e também outros dois cães em condições de maus tratos. imediatamente demos voz de prisão à tutora, conduzimos aqui pra delegacia, ela foi autuada em flagrante pela prática do crime de maus tratos e todos os animais foram resgatados pela SOS Quatro Patas Paraná e o corpo do gato foi encaminhado pra fins de necropsia.